Ah, tive que dar uma paradinha pra mostrar pra todo mundo. Olha que coisa linda! Opa! E aí, meus brother! Olha a chuva! Tá chovendo no Pantanal! Chama! Rapaz! Vou falar pra você, viu? Dá um medo, parar assim, no meio do nada, assim. Vida selvagem. Olha aí. Olha o tanto, gente. Tem lá um em cima do outro. Meu Deus! Tem uns gigantescos. Ah, o Pantanal! Olha aí o tamanho desse aqui, ó. Rapaz! Coisa linda!